Olá, aqui é a Mariana. Eu estou, vocês sabem, um pouco longe geograficamente falando e eu sou difícil de escrever. Eu não sei, tenho problemas para escrever. Então, eu gostaria de compartilhar os meus sentimentos por vocês, o importante que vocês são para mim, cada um de vocês sabem quem são, porque é lógico, é uma coisa mútua. Eu sou muito agradecida a todos vocês. São vários nomes, então eu não posso ficar falando os nomes, senão fica longe o vídeo. Mas eu queria lhes dizer que a minha vida são vocês todos. Sem vocês, eu não seria eu, eu não existiria. E eu sou muito grata a todos vocês, meus amigos, a maioria em Brasil, claro. Um beijo a todos no coração e que sua vida sempre seja guiada por Deus ou por aquelas energias que estão acima de vocês, te olham, te olham, te ouvem, te protegem. Muito, mas muito obrigada de coração. Eu amo vocês, mas eu tenho uma gratidão tão grande que como eu não consigo escrever, eu quero feliz falar. Eu amo vocês. Obrigada por assistir.